Vladan Kovacevic revela detalhes sobre defender a baliza do Sport Lisboa e Benfica. Bem-vindos benfiquistas. Já peço vosso gostei no vídeo e subscrevo ao canal para ficar por dentro das novidades do Benfica. O guarda-redes bósnio Vladan Kovacevic, que enfrentou o Sporting pelo Rakó, na Polónia, na última quinta-feira, esteve prestes a reforçar o Benfica há cerca de um ano e meio, conforme revelou o próprio jogador numa entrevista ao canal televisivo Canal Sportal. Estávamos no verão de 2022 e Roger Schmidt manifestava interesse em contratar um jogador que já seguia desde os tempos do PSV Eindhoven. Segundo Kovacevic, as negociações estavam avançadas. Estive próximo do Benfica. Falei muitas vezes com as pessoas do clube, mas a transferência acabou por cair, acrescentou o guarda-redes. O atleta afirmou que já tinha as malas feitas para viajar para Lisboa. Não posso dizer os motivos pelos quais a transferência não se concretizou, mas repito, estive muito perto do Benfica. Aliás, a minha cabeça já estava em Lisboa e as malas já estavam feitas para viajar. Infelizmente, não aconteceu, afirmou. Kovacevic, de 25 anos, encontra-se na sua terceira temporada ao serviço do Rakó. Se tudo correr como previsto, deverá finalmente chegar a Lisboa dentro de duas semanas para enfrentar novamente o Sporting na Liga Europa, a 9 de novembro. Deixe vossa opinião sobre o assunto nos comentários e subscreva nosso canal para receber as novidades do Benfica.